Alô meus amigos e minhas amigas das redes sociais da Equipe Mais, um forte abraço a todos, estamos começando mais uma edição do Cada Um no Seu Quadrado, sempre para Jaguar Land Rover Top Car, tem aquela baita loja aqui no centro de Chapecó, na Getúlio Vargas, bem pertinho do Pátio Chapecó, vai lá que você vai se surpreender, é uma loja com padrão mundial, hoje a nossa conversa com um jogador que tem uma linda e grande história aqui na Chapecóense, o primeiro jogo dele foi em 2013 e hoje ele que ostenta a braçadeira de capitão do nosso time, estou falando de Alan Ruschel, comigo aqui Marcelo Barella e também Fernando Matos, Alan, seja bem-vindo ao nosso Cada Um no Seu Quadrado. Obrigado, agradeço pelo convite, um abraço para você, Rangel, Marcelo, Fernando, acho que é um prazer estar falando com vocês, espero poder ajudar e contribuir nessa matéria de vocês. Alan, eu vou começar já te perguntando sobre a atual temporada, porque a Chapecóense no ano passado teve o descenso para a Série B e nesse ano a meta num primeiro momento era ficar na segunda divisão, os 45 pontos estão muito próximos e o acesso também já se torna uma realidade talvez para os torcedores, mas o bastidores acredito eu que também. Como é que está sendo para ti jogar essa temporada que está sendo de grande sucesso com título e você sendo, dentro das quatro linhas, pelo menos e fora, pelo que a gente sabe, um dos grandes líderes desse elenco? Cara, eu fico feliz pela temporada que eu venho fazendo, eu esperava por isso já há um bom tempo, todo mundo sabe que o atleta para ele desenvolver um bom futebol, ele precisa de sequência, precisa de ritmo de jogo, então acho que desde quando eu cheguei aqui em Chapecó, na verdade, em 2016, eu não tive isso que eu estou tendo hoje, que é uma sequência grande de jogos, claro, devido, em 2016, quando eu cheguei, eu sofri por lesões e depois, logo em seguida, quando eu comecei a jogar, teve o acidente, aí logo depois do acidente, o Reinaldo estava em uma boa fase, fiquei no banco com o Reinaldo, em 2018 o Pacheco chegou, fez uma boa temporada também, então fiquei esperando, jogava alguns jogos, como meia, jogava como lateral, às vezes, claro, quando um ou outro não podia jogar, eu estava sempre na suplência para poder ajudar, mas é diferente de tu começar uma temporada titular, manter uma regularidade, isso eu acho que muitas pessoas não vêem, que o atleta, para ele gerar uma boa atuação, ser regular, igual eu estou sendo esse ano, tu precisa ter uma sequência de jogos e eu esperava por isso, estou tendo nesse ano 2020, ano passado, por tudo que estava acontecendo, o desgaste que eu estava tendo aqui dentro, por querer cobrar uma coisa melhor para o clube, eu acho que o clube não merecia muitas coisas que estavam acontecendo, então gerou um desgaste, eu achei necessária a minha saída, para, de repente, mostrar que eu podia, sim, jogar em alto nível em um outro clube também, fui para a Goiânia, fui para o Goiás, joguei, fiz gol, acho que foi fundamental a medida para lá, voltei para cá agora, claro, no começo do ano, uma reestruturação de equipe, uma equipe que, por vir de um descenso, e ter muitas pessoas, muitos atletas jovens, demora um pouco para embalar, então, muitos atletas são questionados por isso, muitas vezes, o fulano não está jogando, porque esse plano também não é, porque a equipe não vai bem, depois que as coisas encaixaram com a chegada do Humberto, o trabalho do Emerson, ele estava sendo bem feito, mas o futebol é feito de resultado, então, quando o resultado não vem, as coisas, o futebol é assim, a gente sabe como é que funciona aqui no Brasil, então tem que trocar e trocar, trocar a comissão técnica, chegou o Humberto, agregou, e hoje a gente está em uma sequência muito boa, a gente não vendia sonhos, ainda não vende sonhos para o nosso torcedor, todo mundo sabe que dentro do Campeonato Catarinense, o objetivo do clube era permanecer entre os quatro, por estar em uma reestruturação, a gente acabou sendo campeão, fruto de um grande trabalho que a gente fez, e agora também, todo mundo sabe, o clube, o principal objetivo do clube é uma reestruturação financeira primeiro, então o clube quer se reestruturar financeiramente, e a gente está fazendo um grande trabalho dentro de campo também, então o pessoal de fora está correndo atrás para que nos ajudem também, a situação financeira do clube não é segredo para ninguém, como é que está sendo, então eu estou feliz por estar exercendo essa função de líder, dentro de campo, fora de campo também, todo mundo sabe da minha briga que eu tenho muitas vezes para ter uma situação melhor para os atletas, a gente sabe como é que funciona, então eu estou muito feliz com essa função do Dr. E eu gostaria de saber de ti, é uma pergunta não relacionada ao futebol, mas mais ao teu íntimo, o que é que Chapecó representa para ti, depois que tu passou toda essa situação aí, e a cidade te abraçou, abraçou todas as pessoas que sofreram com isso, mas que tu falasse de Chapecó? Cara, Chapecó é uma cidade que eu tenho um carinho gigante, passei, estou passando aqui, acho que a maioria, metade da minha carreira profissional, cheguei em 2013, claro saí, fui para o Inter aqui, me proporcionou, acho que a abertura para grandes clubes, que em 2013 eu fiz uma grande temporada aqui, então quis voltar para cá por ter feito uma grande temporada, como eu falei anteriormente, acabei sofrendo com lesões, mas a cidade, depois de tudo que aconteceu, me abraçou, tem um carinho especial comigo, com a minha família, o povo de Chapecó gosta muito de mim, embora, claro, sempre quando eu estou e a torcida está ali, muita gente me apoia, tem, claro, tem a torcida, que é um pouco mais passional, quando o time não está bem, cobra, mas essa é normal, mas nunca faltando com respeito com a minha pessoa, sempre, a torcida sempre, a cidade sempre respeitou a minha história, respeitou a minha pessoa, então tenho um carinho gigante por essa cidade, tenho um carinho gigante por esse clube, todo mundo sabe do meu desejo, que é permanecer aqui, de repente trilhar uma história maior aqui dentro, ainda mais bonita, então, cara, Chapecó eu só tenho que agradecer por tudo que fez por mim, faz, vem fazendo pela minha família também, então o meu desejo é de permanecer aqui por muito tempo. Alain, eu gostaria de recordar alguns momentos que são marcantes na sua vida, não apenas na trajetória profissional, mas também pessoal, né? Eu acompanhei, por trabalhar no clube na época, a sua chegada no avião a Chapecó, acompanhei a sua primeira entrada, depois que você saiu do hospital, na Arena Condá, acompanhei a sua volta aos gramados em grande nível, né, em Barcelona, e aquele momento marcante também da penalidade em Roma, quando tudo isso vem na sua cabeça, essa trajetória, e de repente você se vê hoje como capitão da equipe, né, como um dos principais líderes do elenco, o que tudo isso lhe proporciona, assim, de que maneira isso te fortalece, de que maneira isso está marcado na tua cabeça e no teu coração? Eu acho que tudo isso, Fernando, que tu relembraste aí, cara, foi momentos importantes na minha vida, importantes na minha vida profissional e pessoal, né, todo mundo sabe, tu acompanhou a nossa trajetória aqui dentro, sabe o quanto eu lutei, o quanto eu trabalhei para poder voltar a jogar em alto nível, né, muitas vezes criticado, né, por pessoas sem saber da minha história, sem saber do meu sofrimento que eu tinha, o que eu tenho até hoje, né, por conta do acidente, né, isso muita gente não sabe, não reconhece, mas eu trabalhei e persisti, eu acho que tudo isso que eu venho colhendo hoje é fruto de trabalho, né, eu acho que eu nunca desanimei, é fruto de trabalho, fruto de determinação, de pessoa que luta por tudo, que luta pela vida, que luta pelo emprego, que luta pelo bem da família, que luta pelo bem dos companheiros. Eu acho que Deus está me abençoando mais uma vez com grandes resultados, com títulos, né, com histórias, eu sempre falo para os atletas aqui dentro que o futebol, ele te proporciona muitas coisas e o que fica marcado sempre é a história que tu deixa, né, porque um jogo ou outro, jogar mal, jogar bem, isso faz parte, mas tu ficar na história do clube com título, ficar na história do clube com acesso e isso ninguém apaga, pode passar o tempo que for, pode passar 50 anos e isso ninguém vai apagar e a minha história aqui dentro ninguém vai apagar por tudo que eu fiz, venho fazendo hoje no clube, então eu estou realmente muito feliz por esse momento que eu venho vivendo, feliz pelas pessoas que me acolheram aqui, que confiaram e acreditaram no meu trabalho e hoje eu estou, graças a estar correspondendo e ajudá-los dentro de campo e fora também. Alan, uma dúvida pessoal minha, se tu não se estive confortável para responder, está tudo bem, né. Aquele acidente aéreo foi muito forte, né, e poucas pessoas sobreviveram, você, uma das pessoas aqui da nossa cidade, né, e o único que voltou a jogar futebol, né, porque tivemos o Neto, o Foman também e você foi o único que voltou a jogar em alto nível, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive marcando gols. Como que é para ti essa situação? Como é que você buscou trabalhar para que o psicológico, talvez não consiga deixar totalmente de lado, mas como é que você tentou trabalhar da forma psicologicamente também para conseguir focar no teu trabalho e ter grandes resultados, assim como você está falando? Cara, desde o começo, assim, quando eu soube que primeiro que eu ia conseguir voltar a andar, né, lá na Colômbia ainda, o meu objetivo não era voltar a jogar futebol, o meu objetivo era poder voltar a andar primeiramente, né, pela lesão que eu tive gravíssima na colômbia, então o meu primeiro objetivo era voltar a andar. A partir do momento que os médicos falaram que eu ia conseguir voltar a jogar futebol, que eu ia conseguir voltar a correr, claro que eu ia ter que trabalhar muito para que isso acontecesse, eu tinha deixado dito e acho que em muitas declarações eu falei que o meu objetivo era honrar as pessoas que tinham nos deixado da melhor maneira possível e qual que era o jeito de fazer isso? Jogando futebol, que foi o que eles, né, acabaram nos deixando fazendo, né, então pessoas da imprensa acabaram falecendo por ir cobrir um clube de futebol, cobrir o clube da cidade, atletas faleceram porque foram defender o clube, né, jogar, então a maneira de eu representar eles era voltando a jogar futebol, então eu me engajei muito para que isso acontecesse, né, então eu trabalhei muito para que isso acontecesse também, então, claro, sempre com o apoio da minha família, com o apoio de amigos, vinha no clube, o Fernando sabe, diariamente, de manhã, de tarde, para que eu voltasse a jogar, ouvi de pessoas que de repente eu não conseguiria, né, depois eu acabei e fiquei sabendo, mas cara, isso são coisas que acontecem, muitas pessoas vão duvidar do teu potencial, vão duvidar da tua capacidade, mas eu nunca deixei isso me abalar, porque Deus tinha me deixado aqui para uma grande coisa, para um grande propósito, então eu acho que o que eu venho fazendo hoje, demonstrando hoje, eu acho que é só uma maneira de eu poder representar essas pessoas da melhor maneira possível, e eu tento fazer isso diariamente, toda vez que eu venho para campo, ou entro dentro de campo, todo mundo pode falar o que quiser de mim, ah, que o Alan jogou bem, que o Alan fez isso, mas que o Alan deixou de correr, que o Alan não tem vontade, isso nunca, jamais, às vezes, a gente não quer que isso aconteça, mas muitas vezes isso não vai estar bem tecnicamente, né, então às vezes a tua técnica tem que, a tua vontade tem que ser sobressaído da tua técnica, então acho que de mim, isso jamais ninguém vai poder falar que eu não tenho vontade, que o Alan está deixando de correr, que o Alan está isso, que o Alan está aquilo, então eu sempre, é claro, me apeguei em Deus também, sempre fui um cara muito religioso, mas sou falho também, como muitos, como todo ser humano, mas procuro sempre, quando eu entro dentro de campo, dar a minha vida, porque Deus me deixou aqui para um propósito, e como eu falei, eu acho que o grande propósito disso, era representar as pessoas que se foram da melhor maneira possível, e ao meu ver, né, é claro que também isso é dentro de campo, então por isso que eu sou muito grato a Deus por estar fazendo e exercendo essa função de novo. O Alan, o futebol, talvez seja, na minha opinião, um dos esportes mais passionais que possa existir, porque o cara que joga vôlei torce para um time de futebol, o cara que luta boxe torce para um time de futebol, como está sendo para vocês esse momento de jogar sem torcida, sem aquela paixão, sem a torcida empurrando, como está sendo esse momento para vocês? Cara, é um momento atípico, né, é um momento muito diferente, né, só que hoje a gente já está achando meio normal isso aí, né, no começo era meio estranho, hoje já é meio que normal isso, né. Cara, eu vou te falar aqui, muitas vezes é bom e muitas vezes é ruim. Bom porque eu digo, às vezes, cara, quando tem atletas que de repente não suportam um tipo de pressão de torcida, né, que acaba errando uma, principalmente mais jovens, que acaba errando e a torcida cobra e depois não consegue desempenhar o bom futebol, que hoje consegue, consegue dar a volta dentro do jogo, porque tu começa mal, errando algumas outras situações dentro do jogo. Não tem a torcida para te vaiar, para te cobrar, tu consegue dar a volta porque tu tem só o incentivo dos teus companheiros ali dentro. Então essa é a parte de repente boa sem a torcida, né. E a parte ruim é porque aquela atmosfera, aquela coisa boa, aquela energia da torcida te apoiando, te empurrando, principalmente em jogos decisivos. Como teve a final ali, né, as quartas e finais contra o Havaí, que era um clássico. Então jogar sem torcida, claro que a gente sabia do momento que a gente estava vivendo, mas a gente sabia que a cidade, quando ela abraça o time, como vem abraçando, é muito difícil ganhar da gente aqui em Chapecó, né. Então a gente sente muita falta disso aí, principalmente quando joga aqui dentro de casa, ainda mais agora nesse momento que a gente vem vivendo, né. Mas a gente sabe que a torcida está nos apoiando ali, está mandando energia positiva mesmo estando em casa. Alan, eu sei que você quer, mas já começou as conversas aí para Alan Ruschel na Chapecóense em 2021 aí? É, ô Fernando, a gente, claro, todo mundo sabe, né, da minha situação aqui no clube, pretendo ficar aqui, já deixei bem claro da minha vontade, do meu desejo. A gente teve uma conversa inicial já há um tempo atrás, mas ainda não foi resolvido nada, meu contrato acaba agora em dezembro, né. Mas já deixei bem claro para a diretoria, a comissão técnica sabe do meu desejo. Então estamos aí, estamos trabalhando, estamos firmes para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e eu possa permanecer aqui, né. Para a gente encaminhar para o final, Alan, a gente vê que tu chega no estádio sempre carregando a caixa de som, né. Como é que é? Tem alguma música que dá sorte nessa temporada que está dando tudo muito bem, né, está indo tudo muito bem? Ou você troca a playlist para ninguém ficar pegando o teu pé? Não, ali o pessoal às vezes me incomoda porque é sempre a mesma playlist que eu tenho que trocar, mas eu gosto do sertanejo, né, gosto do pagode ali também. Mas geralmente é o sertanejo que eu coloco, né, e hoje por ser um cara que está sempre de alta astral, acho que sou reconhecido ali dentro também por isso, por estar brincando, o Fernando sabe, quando passou aqui dentro sabe do meu jeito aqui, do jeito que eu sou, do jeito que eu levo no meu dia a dia. Então estou sempre com a caixinha tentando animar a rapaziada, tentando jogar isso para cima, porque dia do jogo realmente é um pouco tenso, né. Então a gente procura deixar, né, essa atenção de lado com a música, com o sertanejo, né, com a brincadeira. Então, mas em música especial, assim, uma porque está dando sorte, eu não tenho muito isso, não levo muito isso em consideração. Boto mais o sertanejo porque eu gosto, gosto do Arrocha também. Então, geralmente quando vocês me veem chegando vai ser escutando isso. Para a gente fazer jogo rápido, qual foi o melhor jogador que você já jogou junto? Aquele cara que dava gosto de tocar a bola porque ele podia resolver. Cara, é que eu já joguei junto com o D'Alessandro. D'Alessandro. E, Alan, final do ano, já se viu talvez levantando a taça da Série B do Campeonato Brasileiro? Cara, estou muito feliz com o momento e preparado para que isso, fazendo o possível para que isso aconteça, né, porque eu acho que o nosso clube precisa disso, a nossa cidade precisa disso, a nossa cidade acho que precisa voltar a sorrir com o nosso time de novo, principalmente pelo ano que teve ano passado. Então, acho que estou trabalhando para isso, acredito que todo mundo aqui no clube está também e se o sonho é possível, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça e devolva de novo a alegria do nosso torcedor. A última. Claro que você tem vários anos como jogador profissional, mas depois você já pensa em alguma situação fora das quatro linhas para ficar sempre no meio dessa coisa que é tão apaixonante, que é o mundo esportivo? Cara, penso, né, tenho alguns projetos, né, claro que estou focado ainda em jogar mais alguns anos, né, principalmente a partir do momento que eu ver que não consigo mais, eu ver que não dá, vou operar, vou pegar, sou um cara muito consciente, vou me aposentar, vou ver o que vou fazer. Claro que hoje está muito perto de mais de eu encerrar do que começar de novo, né, então estou vivendo ano pós ano, acho que esse ano é um ano muito legal, um ano muito intenso que eu estou vivendo, um ano bacana na minha carreira, se não o melhor ano que eu venho vivendo depois de 2013, então acho que estou feliz com esse novo momento que eu estou vivendo, de capitão também aqui da equipe, então tenho alguns projetos, mas ainda estou pensando só em jogar futebol. Alan, muito obrigado, tá, por ter aceito bater esse papo com a gente, a gente queria ter você, quando a gente lançou esse projeto, um dos primeiros nomes era o teu e hoje a gente conseguiu bater essa meta. Deixa também um recado aí para o torcedor. Cara, quero deixar primeiro o meu agradecimento ao torcedor de Chapecó, ao torcedor chapecoense, que sempre acreditou, confiou no meu trabalho, me apoiou e dizer que a gente vai firme em busca do objetivo, vai voltar, vai fazer vocês voltarem a sorrir de novo e dizer que a gente está sentindo a energia de vocês e por isso que o nosso equipe está onde está e a gente vai fazer de tudo para que coloque a Chapecóense de novo no melhor lugar do cenário brasileiro, que é a Serie A do campeonato, então a gente vê que esse sonho está muito próximo e a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. Perfeito. Obrigado, Fernando, obrigado, Barella, Alan Ruschel. Um abraço. Pessoal, essa foi mais uma edição do nosso Cada Um no Seu Quadrado, sempre para Jaguar, Land Rover, Top Car. Que baita papo com o nosso querido Alan Ruschel, capitão da Chapecóense. A gente volta na semana que vem com mais um convidado muito especial. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Valeu!